Olá amoras, vim mostrar a vocês, fazer uma resenha rápida de dois patutinhos que eu comprei, tá bom? Na loja Tacardão 1 a 99, então eu vim fazer a resenha pra vocês mostrar a resenha da paleta da Ruby Rose Eu tava reparando que tudo que eu comprei pra fazer o sorteio pra mim, foi tudo da Ruby Rose E eu não tinha reparado isso Então vem lá, a primeira coisa que eu vou mostrar a vocês é essa paleta aqui maravilhosa Que é da Ruby Rose, são 14 cores sombras, tá bom? E eu amei, tá? É a Beauty... Bola a língua que eu não sei falar inglês, é Beauty alguma coisa lá E vem com 14 sombras, essa aqui é a cor de número 3 Tá vendo? Cor 3, tá? Eu vou abrir aqui a caixinha É... Deluxe Mac Up Kit Uh, saiu! Né? Então, ela vem assim, vem com esse papel filme, né? Ó como é linda Eu gosto muito das coisas, das produtos da Ruby Rose E eu venho com esse espelho aqui, e eu não tenho vergonha de mostrar Ó meu filho lá em cima Que tem meninas que tampam pra não ver não sei o que aí Tipo aqui Vem com papel, óbvio, claro, né? Duas paletinhas, tá? Super cheirosa E as cores dela são essas Esse amarelo tá lindo, ó E o que eu percebi nela, acho que ela não é muito... Muito cintilante Tá? E ela não é 3D Ela só é cintilante E tem umas cores aqui que são opacas Eu vou passar aqui Pra vocês verem Né? O branco O verde O rosa O preto Esse roxo aqui é lindo Eu amei esse amarelo aqui Deixa eu pegar o amarelo Daí ninguém tá sujo Eu não amei esse amarelo Deixa eu limpar Né? Gostei muito porque eles não são muito cintilantes Dá pra usar no dia a dia Não sei se vai dar pra ver A burra fez no lugar errado Aqui Tá vendo? Esse amarelo é lindão, eu amei esse amarelo E dá pra usar no dia a dia Porque ela não é muito assim cintilante Pigmentação Eu gostei muito da pigmentação Dela Tá? E... Cheiro Maravilhoso E da Ruby Rose E essa paleta aqui Custa mais ou menos uns 14 reais Tá? E vale super pena Você bota na sua necessaire Pra levar pro trabalho Pra onde vocês quiserem Na bolsa Né? Eu adorei Então Vamos lá Pra agora Pra nossa paletinha O segundo produto comprado Nossa paletinha De blush Que eu já quebrei a paleta Eu quebrei Ela soltou Ela soltou Pronto Coloquei Né? Que é também da Ruby Rose A paleta A paleta de 6 blush Essa aqui é a Com Ok Essa daqui Bom E eu vou mostrar pra vocês Nem pra minha mão Nem pra minha mão Pra mostrar pra vocês Esse rosinha aqui Vou passar a mão aqui 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 Tô vendo? Bem pigmentado São 6 blush Ó Bem pigmentado Tem que ter cuidado Pra não sair com o rosto Parece que você tomou um tapa No meio da cara, né? Porque ultimamente Que eu tô vendo na roupa Parece que o povo Parece que Acha que blush Tem que sair mais Do que outra coisa Eu gostei Né? Duração bastante Ela dura bem No rosto Tá? As cores estão lindas Pra vocês Verem Ela vem com duas paletinhas Aqui Mas eu não uso Essas duas paletas Não gosto Eu uso minha paleta de blush Tá? Então é isso aí O vídeo pra vocês Bem rapidinho Vou mostrar pra vocês Uma resenha rápida E básica Desses dois patutinhos Que eu tô usando E tô amando Que é a paleta de face blush Da Ruby Rose E a paleta de 14 sombras Da Ruby Rose A paleta custa R$ 9,90 Aqui Numa loja Que tem aqui na Vipom Eu achei ela já De R$ 13,00 Aqui em Salvador No meio da 7 Tá bom? Tem umas coisas legais Lá na Vipom Mas é Um pouco mais caro Que no site Quem não quiser esperar O site mandar A loja mandar Vai Aqui na Vipom No meio da 7 Compra A louca Então é isso aí Minha Espero que vocês tenham gostado Da resenha E até o próximo vídeo Vai vai Tchau 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 Tchau